Eu... Eu morei um ano fora. Eu gosto de falar isso no meio das conversas. Parece chique. Mas o assunto tem que parar aí, porque se a pessoa começar a destrinchar, fica ruinzão pra mim. O cara fala, e aí, foi o quê? Londres, intercâmbio? Eu falo, não, Lisboa, descasquei batata. Cara, eu trabalhei fazendo tudo em Lisboa. Tudo, tudo. Descasquei batata lá. Eu trabalhava na cidade de cozinha. Eu era o pior descascador de batata da história. Era tipo 10 quilos. Eu descascava 10 quilos de batata. Dá pra fazer uma porção de filé com fritas. Era uma bosta. Trabalhei entregando panfleto. Fui demitido no primeiro dia, porque o cara me viu bebendo num bar em vez de entregar panfleto. Trabalhei fazendo figuração de filme. Aí eu botava pra foder. Olha como eu passo bem atrás. Era isso. 50 euros. Passava o dia passando atrás das pessoas. Mas eu queria voltar, porque eu queria fazer stand-up. Era tipo o meu sonho. Eu disse, preciso voltar pra fazer stand-up. E todo mundo lá em Portugal dizia, não, Rodrigo, fica aqui, caralho. Eu disse, não, mas vocês já desistiram da vida. Eu quero tentar ainda, caralho. Aí eu disse, eu vou voltar, vou voltar. Aí a primeira vez que eu peguei um salário bom lá, o primeiro salário que eu peguei, comprei uma passagem. Meu vó era 6 horas da manhã. Um amigo meu disse, Rodrigo, vou te dar carona. Tiago, ele tinha um carro, que era do chefe dele, me levou pro aeroporto. Quando a gente chegou no aeroporto pra ir embora, o policial parou e falou, vocês vão pra onde? A gente disse, eu vou pro Brasil. Ele disse, vocês são brasileiros? Eu disse, sim. Ele saiu do carro os dois. Só porque a gente é brasileiro? Ele disse, é. Ele disse, tá bom. A gente saiu do carro, ele fez, o que é que tá acontecendo? Eu disse, nada, você mandou a gente sair do carro. Ele disse, tá dizendo as regras aí, não sei o que, é que você não tá entendendo o que é que tá acontecendo na história. Aí ele disse, é, eu preciso da documentação. Aí a gente deu a documentação, aí ele foi, pegou o documento do carro e disse, esse carro tá no nome de outra pessoa. Aí o Tiago disse, é do meu chefe. Ele disse, cadê o seu chefe? Ele disse, tá dormindo. Ele fez, ligue pra ele. Ele fez, são 6 horas da manhã. Ele disse, tem que ligar. Eu disse, vai ter que ligar então, né? Porque eu preciso ir embora. Aí ele ligou pro cara, o cara não atendia de jeito nenhum. De jeito nenhum. O cara não atendia. Ele fez, ó, o cara não atende. Ele fez, só vai sair daqui quando ele atender. Eu disse, então vou perder meu voo, porque o cara tá um sono pesado. Ele fez, é o que vai acontecer. Eu disse, não, eu vou ter que ir embora. Ele disse, não vai embora. Eu disse, irmão, é o seguinte, eu tô virando e tô indo embora. Ele fez, eu vou prender você. Eu disse, então vou esperar mais um pouco. Aí ele fez, você não pode ir embora. Eu disse, cara, eu vou embora, então chama o seu superior. Ele disse, quer que eu chame o superior? Eu disse, chama o seu superior. Ele chamou o superior dele. Ele virou GTA 4 estrelas. Meu Deus do céu. Veio muita polícia, muito. Não foi 5 estrelas porque não tinha helicóptero, mas tinha tudo. Aí eu disse, caralho, fodeu, fodeu. Aí chegou uns caras grindo, aí o cara fez, eu vou ali revistar. Eu disse, ninguém vai me revistar não, você não tem direito, não fiz nada de errado pra estar sendo revistado aqui. Aí chegou o oficial superior e disse, você não quer ser revistado? Eu disse, não. Ele disse, então você vai ser revistado dentro do aeroporto. Eu sei dentro do aeroporto, pra pegar meu voo, posso ser. Ele disse, então a gente vai lhe acompanhar. Eu entrei no aeroporto com 5 policiais portugueses me escoltando. Mas ninguém me ajudou com a bolsa. Tava cheio de coisa e os policiais assim, parecia que eu era Fernandinho Benamara, era um traficante entrando no aeroporto. Todo mundo olhando pra mim, e aí gente, tudo bem? Tudo bem? São meus amigos policiais. Eu ventei a disfarçar. Aí eu indo e indo, a gente entrou numa sala assim, uma sala toda branca, e eles começaram a abrir tudo, tudo, e mexer na minha bolsa e eu a hora toda falando. Eu disse, gente, é o seguinte, foi a manhinha que arrumou essa mala. Eu não vou conseguir colocar de volta. Tô vendo que não tem nenhuma mãe aqui. Teremos problemas. Olha você desdobrando a minha camisa. Minha mãe faz um negócio com as minhas cuecas, que ela pega 18 cuecas e fala assim, ó, vral, fica isso aqui, ó. Eu disse, que é isso? Aí o cara foi, pau, as cuecas abriam. Eu disse, meu Deus, ele desmanchou o origami de cueca. Fudeu. Não sei como é que eu vou conseguir botar de volta. Aí ele mexendo, mexendo, mexendo. Aí ele olhou, tinha exatamente uma parada aqui assim, exatamente isso aqui, um violão. Eu sei que ele tava dentro da caixa. Aí ele fez, o que é isso? Aí depois o pessoal fica perguntando porque português é burro, né, bicho? Porque é um violão, irmão. Aí ele fez, tire. Tá bom, não acredito, tá na cara que é um violão. Isso tá aqui. Aí ele fez, o que é isso aqui dentro? Isso é uma palito. Ele disse, tire. Isso é difícil pra porra. Ele disse, tire. Aí a palheta caiu. Eu peguei e disse, olha aqui. É uma palheta. Ele disse, pode guardar. Agora eu vou tocar uma música. Toquei Jota Quest. E aí? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Nesse momento ele terminou de mexer tudo na minha malha. Eu disse, cara, eu preciso ir embora de qualquer jeito. Tá dando a hora do meu voo. Eu já perdi a hora do embarque. Tem como alguém me acompanhar até a sala do embarque, pelo menos? Ele fez, eu vou lhe dar um conselho. Eu disse, por favor. Ele disse, corre. Aí eu corri, mas com muito ódio no meu coração. Correndo dentro do aeroporto, o violão batendo atrás de mim, eu com as malas. Cheguei, a mulher da TAP estava indo embora. Eu disse, querida, pelo amor de Deus, eles estavam querendo me prender por causa de uma palheta bomba. Por favor, deixa eu entrar. Aí ela disse, tudo bem, aí eu passei. Aí quando eu tô chegando pra embarcar, tem que passar pelo pessoal da Polícia Federal de novo, do passaporte. E eu tava morando em Portugal, eu tinha um ano. Então meu visto era de turista até três meses. Mas eu tinha uma documentação de trabalho que eu podia ficar em Portugal. Mas sem essa documentação, teoricamente eu estava ilegal. Como eu tava um pouco chateado, eu tirei essa documentação dentro do meu passaporte, dobrei, coloquei no meu bolso e entreguei meu passaporte pra mulher. A mulher abriu e disse, é... Senhor Rodrigo, então você estava ilegal num país? Eu disse, sim. Ela disse, você sabe que não pode. Eu disse, pois é, mas já foi. Ela disse, é, o senhor ficou vários meses ilegal no país. Eu disse, é, eu tenho dessas. Eu disse, o que é que o senhor vai fazer enquanto isso? Eu disse, nada. Tô voltando pra casa. Eu disse, mas você não podia ter feito isso. Eu disse, mas já foi, né? Eu disse, mas o senhor está errado. Eu disse, eu sei, mas o que é que você vai fazer pra me impedir? O que é que você vai fazer? Eu vou voltar pra minha casa. Você vai impedir de voltar pra minha casa? Ela disse, o senhor está alterado. Eu disse, não estou! Eu disse, estou calmo! Eu disse, o senhor tem que manter a calma. Eu disse, estou calmo! Eu disse, o senhor está muito alterado. Eu disse, não estou! Coloque aí, no seu computador, que Rodrigo Cordeiro Marques Soares nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais volta para Portugal. Dois anos depois eu estava voltando. Durante todo o voo, sete horas de voo Recife-Lisboa, eu só pensava, será que ela anotou, bicho? Eu queria botar isso pra você.